Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E quando eu contar até 3, galerinha, vocês vão ter que deixar o like Porque um poder muito grande surgiu em mim E esse poder é o poder, tipo, é o maior poder já visto entre os olhos ninjas, galera Então quando eu contar até 3, vocês vão sentir a onda de poder E vocês vão ter que deixar o like por esse olho Eu vou mostrar muito rapidinho pra vocês Mas deixem o like por esse olho, beleza? Então vamos lá, 3, 2, 1 e... Quem viu, viu Agora quem só vai ver no episódio, hein? E bom, galerinha, eu tô pensando em fazer uma nova transformação O que vocês acham? Deixem o like se vocês querem, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ai meu Deus, eu já não consigo dormir faz algumas noites, já Ai, que droga, que droga, que droga Isso tá me perturbando daqueles sarutos por aí Ai, muito com medo do que eles podem fazer, mas Pelo visto eles não são, sei lá Eles não são igual a minha, tenho certeza Finalmente acabou o trabalho Vovô? Oi Cadê você? Você tá aí em cima, Saruto? Tô aqui em cima Peraí, 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 peraí O quê? Qual que é o namorado da Naomi? Eu não preciso falhar isso, eu não gosto de falhar isso Fala, fala Por que você tá fazendo isso? Fala Por que você tá fazendo isso? Fala logo Ai, a Naomi, eu tá canto Ah, tá, então agora tudo bem Por que? Você acha que não sou eu? Você acha que é o impostor aqui? Pode ser, quem sabe Vocês sempre vão ficar desconfiando de mim agora, né? É lógico, não é nossa culpa, é culpa daquele cara Por que você vai conversar comigo essas coisas? Que droga, que droga, que droga Eu não gosto disso Calma, calma Tá, eu pesquisei sobre aquilo Sobre aquilo... O quê? Os olhos O que você descobriu sobre eles? Ai, se eu te contar Ai, será que eu conto pra ele ou não? Conta logo Ai, calma, calma aí, calma aí Eu vou contar pra você Tá bom, conta, conta, conta Você tá vendo isso aqui? Tô Esse aqui é um... Ele tem um poder estranho Ele consegue anular os poderes do Sharingan, entendeu? Ah, então foi assim que eles conseguiram anular todos os meus poderes do Sharingan, né? É, ele tem um grande poder Isso não quer dizer que isso aqui pode ser até o futuro usado como uma arma ninja Tecnológica Não, amor, cuidado Você imagina alguém lutando com esse olho contra você? Não, mas eu vou usar contra os outros, entendeu? Ah, mas quem que tem Sharingan hoje em dia? Só eu, você, a minha mãe e o Shinho Tihans É, mas vai que o Shinho Tihans se revolta com a gente É, mas guarda isso, porque esse olho vai ser muito importante Mas ele não é tão forte, né? Tá, ok O próximo, esse aqui Esse aqui até você vai achar meio familiar Parece até com o poder do... Sabe como é que é o nome dele? O... Ai, ai, ai O Izuni Você não sabia o nome do seu filho? É por causa que faz muito tempo que eu não vejo ele Ah, você não sabia Depois do meu pai, que é um pai ausente, né? Um pai que... Ah, mas ele que quis seguir o próprio caminho, não é minha culpa Ah, você que não cuidou certo dele, olha Eu tô... Ah, eu não cuidei certo Ele que foi mimado demais Que nem você Ah, você tá falando agora que eu sou mimado? Não é? Eu não sou mimado Não é mesmo? Não, eu sou... Eu ralei muito na vida Eu tô onde eu tô por mérito Eu fiz... Não sou Ah, é... Super mimado Você podia até ser um super herói Super mimado, ou filme Não, você podia ser um super herói também O super babaca Olha Ai, desculpa Olha, olha, senhor Saru Você quer o castigo de novo lá dentro? Ai, não Mas olha aí Olha que título de filme legal Sasuke Uchiha O super idiota Ai, senhor Saru Você tá me irritando já Tá, ok As propriedades aqui Nem o Mangekyu do Izuni e Uchiha Ele pode meio que parar o tempo Só que isso aqui consegue também É... Contro... Tipo Voltar no tempo, entendeu? Então, realmente Foi assim que eles conseguiram Eles paravam o tempo Pra me atacar Só que Isso aqui é involuntário Como assim, involuntário? Ó, existem duas coisas Voluntário e involuntário Certo Como sua respiração Você não... Você tá respirando Mas você não controla ela, tá ligado? Nesse exato momento Só a partir do momento Que você pensa que pode controlar Mas ela é involuntária, entendeu? Ah, então quer dizer que esse olho O usuário meio que não controla ele É, é isso mesmo O que eu tô querendo dizer Ah, entendi Ah, mas então não é um olho tão bom Se for ver assim, vovô? É, então Agora o último... Ele conseguiu do Izune Ele conseguia controlar Quando ele queria Não conseguia? Só que ele não conseguia Voltar no tempo, entendeu? Ah, entendi E esse último faz o quê? O último Ele consegue Ter o poder Sabe do quê? Do quê? O Sharingan O Hinegan E o Byakugan Ao mesmo tempo No mesmo olho? Sim Me dá ele Eu vou usar Me dá ele Eu vou usar Vou usar Não Que história é essa aqui? Tu vai usar o quê? Nada Vou usar, vovô Me dá ele Não, não Ouze Vovô, eu quero usar esse olho Eu que achei Você não vai usar nada Por que eu nunca posso fazer nada? Você sempre pode fazer essas coisas Esse é o problema Você sempre pode fazer as coisas Tá, você vai fazer Não se eu falar ou não pra você Você fica todo bravo O que você vai fazer com esse olho? Amanhã eu vou achar uma utilidade pra esse olho Mesmo que for pra uma arma tecnológica Não vai ser pra você Ai, tá bom Nunca posso fazer nada Você não tem maturidade direito Pra cuidar de um olho desse Ai, tá Eu vou pro meu quarto também Vai, porque eu vou dormir agora Tá bom Ai, o que ele vai fazer? Eu sei que ele vai dormir Eu agora vou esconder 42, 993 Ok Bora Ah, oi, Saruto Oi, oi O que você tava fazendo aí? Nada Eu tava tirando sujeira Que você fica comendo bolo por aqui E fica espalhando um monte de migalha, né? Ah, entendi Eu tô indo dormir, tá, vovô? Ó, Saruto Eu falei Não é pra ficar comendo bolo Chocolate aqui em cima Tá bom Tá bom Vou comer só na cozinha agora Ah, ainda bem Eu vou indo lá pra minha cama E você vai dormir também, hein? Mas não tá meio cedo pra gente dormir? Meio cedo? É, olha lá Tá de dia ainda? Ah, eu não dormi nada esses dias Então eu tenho que dormir agora, entendeu? Tá bom Pode dormir, vovô É, Genjutsu Agora vai aparecer que tá noite Vou ter que... Você usou o Genjutsu pra dormir? É lógico Agora vai aparecer que tá noite Ai, meu Deus Que cara louco Tá bom Boa noite, vovô Boa noite Agora é minha hora É minha hora É minha hora Ele tá dormindo É minha hora É minha deixa Como que era a senha? 49 Ai, meu Deus Calma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele guardou mesmo os olhos aqui Ai, meu Deus É agora Eu tenho que usar esse poder Eu não queria fazer isso com meu avô Mas esse olho vai ser muito importante Pra mim salvar todo mundo Tá É agora 3, 2, 1 E aaaah Aaaaah Eu consegui Que que é isso? Ai, meu Deus Ele acordou Meu Deus do céu Calma Calma Que berro é esse? Que berro é esse? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Garoto, o que aconteceu? Você se machucou? Nada não, vovô Nada não Ui, meu Deus do céu Garoto O que aconteceu? Nada Olha pra mim Por quê? Quero ver o que aconteceu Vai, mostra pra mim Vai, eu não vou ficar bravo Não Não surta Não surta, vovô Não surta, vovô Não Eu precisava fazer isso Não, 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 eu não acredito Vovô Vovô, mas eu precisava salvar todo mundo Vovô, não fica bravo, por favor Ah Não, vovô, calma, calma Se controla Se controla Se controla? Esse controla, calma Você acabou de me desobedecer de novo, garoto Mas pende pelo lado do bom Você não tem noção do que é isso? Mas pende pelo lado do bom, vovô Pensar pelo lado do bom? Agora O lado do bom que você não obedece nada, gente Ai, não precisa me bater Mas agora você consegue diferenciar eu do Sarutu falso Porque agora eu tenho um olho diferente Ah Tudo bem, tudo bem Uma coisa positiva Agora milhões de problemas vão surgir Ainda mais as pessoas perguntando uma pra outra Que olho é esse em você? Fala que eu despertei Porque eu sou muito forte Ah, lógico Despertou um olho que nem existia Ah, vovô Eu que criei Então eu tenho o jeito de usar E esse olho vai me ajudar a salvar a vida inteira Então por... Criou ou outro Sarutu criou? Eu criei Hum É meu por direito E agora eu vou... O pai vai descobrir Ele vai me culpar Você achou ali? É claro Eu vi você guardando ali no cofre Ah, então era isso que você tava vendo Ai, meu Deus do céu Vovô Até parece que não me conhece, né? Eu fui... Tava com sono É por isso Mas pegue pelo lado bom, vovô Hum Pelo menos agora a gente vai ter que treinar esse olho novo Mas relaxa Eu consigo voltar ele ao normal, vovô Eu consigo voltar só pro meu sharingan zoom Eu posso disfarçar pro meu pai Ainda bem, né? Ah Você sabe que é uma mentira dura muito pouco nessa família, né? Ah, vovô Você acha que ele vai descobrir? Eu consigo disfarçar muito bem Você sabe disso? Eu acho Eu acho Eu já descobriu coisas até Coisas que não era pra ele ter descoberto, né, senhor? Tá, mas agora você vai me treinar, né? Vou te treinar, vovô, vovô Mas você... Graças a você ter me desobedecido Você vai ter que fazer coisas pra mim também Tipo o quê? Você vai ver amanhã Boa noite, vai dormir Você tá me mandando em mim? Eu acho que é a única coisa que você tem que fazer, né? Ai, meu Deus do céu, tá? Vou dormir, então Ai, meu Deus Pelo menos isso Obedece eu, pelo menos Ai, meu Deus Olha meu olho novo, que legal Sai, eu quero dormir, Saruto Ah, tá bom Boa noite, vovô Nossa, que velho rabugento Nossa, meu olho ficou nervoso em mim E aí